E voltamos com o seu Circuito de Sucessos, daqui a pouquinho o musical com André, Melo e Diego lançando sua música bagaceira aqui no palco do Circuito. Porque a gente tem Artista Misterioso valendo justamente o CD de André, Melo e Diego. Solta aí pra gente quem vai ganhar esse CD, aliás, o artista que pode te proporcionar você ganhar este CD de André, Melo e Diego. Solta aí pra gente quem será o Artista Misterioso, circuitodesucessos, arroba, gmail.com, pra ganhar o CD de André, Melo e Diego, que lançam sua música e lançaram seu CD novo hoje aqui no Circuito de Sucessos, nesse dia tão especial. Vocês vão curtir realmente uma dica de um bom CD, de uma boa música, CD que eu ouço no meu carro e com certeza você que está em casa vai querer. No Artista Misterioso você pode ganhar. Que agora aqui no palco, lançando a sua música bagaceira, que está um sucesso aí, tocando em todo o Brasil com shows, no palco do Circuito, mais uma vez, André, Melo e Diego. Aô galera, novo sucesso de André, Melo e Diego. Eu quis te amar, você não deu nenhum valor pra mim, agora chora e diz que precisa do meu amor, você tem a facilidade de me enganar, mas quando tá carente me liga pedindo pra voltar. Chega de brincadeira, agora chora e diz que precisa do meu amor, você tem a facilidade de me enganar, mas quando tá carente me liga pedindo pra voltar. Chega de brincadeira, chega de brincadeira, quer me encontrar, vai pra gandaia que eu tô lá, você vai me besouguir e eu quero te ver chorar. Na bagaceira a noite inteira é pra acabar, agora eu só curto o lance e o romance eu vou deixar pra lá. Eu quis te amar, você não deu nenhum valor pra mim, agora chora e diz que precisa do meu amor, Você tem a facilidade de me enganar, você tem a facilidade de me enganar, mas quando tá carente me liga pedindo pra voltar. Chega de brincadeira, quer me encontrar, vai pra gandaia que eu tô lá, você vai me besouguir e eu quero te ver chorar. Na bagaceira a noite inteira é pra acabar, agora eu só curto o lance e o romance galera, vem curtir com a gente, quer me encontrar, vai pra gandaia que eu tô lá, você vai me besouguir e eu quero te ver chorar. Na bagaceira a noite inteira é pra acabar, quando é Melo e Diego o romance é só deixar rolar. André, Melo e Diego aqui, meninos, que música, parabéns viu? Obrigado, professor. Parabéns a vocês. Obrigado. Não vi hoje vocês cantarem essa música aqui no palco do circuito, porque realmente é um sucesso, né? Essa música é muito boa, né? Contagia, não contagia? Contagia mesmo, pessoal. Boa demais. Agora fala pra gente de quem é essa composição dessa música bagaceira, quem compôs? Essa composição é minha. Sua? Minha. André Melo. Apesar que eu sei que você é compositor, você e seus amigos compõem muito, você também compõe, né? Com o banho. Graças a Deus. Essa música é do André Melo aí, que hoje na nossa região é uma das pessoas mais procuradas pra composições. Você aí que tem a sua dupla, tem o seu trabalho, pode procurar o André Melo que é sucesso garantido. Graças a Deus tem bastante coisa boa. Tem música aí guardada e tem música boa. Daqui a pouquinho a gente conversa um pouco mais, porque eles vão estar durante o programa inteiro, na homenagem pro Rogério, daqui a pouquinho tem muita coisa boa. Mas agora eles cantam, música que eu gosto muito, que já cantaram no circuito, mas agora com uma nova roupagem, assim, vocês regravaram, né? Chave de cadeia, não é isso? Chave de cadeia. Uma nova operada, chave de cadeia, essa vai pra vocês. É isso aí. André Melo e Diego com chave de cadeia aqui no Circuito de Sucessos pra vocês. Estou apaixonado, caí na sua teia. Mas ela é chave de cadeia. Estou apaixonado, caí na sua teia. Mas ela é chave de cadeia. Jogou charme em mim, chamou minha atenção, deixou desatinado o meu coração. Estou descontrolado, não sei o que ela quer, não sei o que passa por essa mulher. Jogou charme em mim, chamou minha atenção, deixou desatinado o meu coração. Estou descontrolado, não sei o que ela quer, não sei o que passa por essa mulher. Estou apaixonado, caí na sua teia. Jogou charme em mim, chamou minha atenção, deixou desatinado o meu coração. Estou descontrolado, não sei o que ela quer, não sei o que passa por essa mulher. Jogou charme em mim, chamou minha atenção, deixou desatinado o meu coração. Estou descontrolado, não sei o que ela quer, não sei o que passa por essa mulher. Estou apaixonado, caí na sua teia. Mas ela é chave de cadeia. Estou apaixonado, caí na sua teia. Quero ouvir toda a mulherada, chave de cadeia. Estou apaixonado, caí na sua teia. Quero ouvir toda a mulherada, chave de cadeia. É isso aí, chave de cadeia, música que o Robson Dias gosta muito, hein? Dessa música e sucesso, né? Ficou bem melhor agora, hein? Gostou? Com certeza. Cada vez vocês melhorando mais, né? Obrigado. Graças a Deus. E você, meu querido, recentemente casou, né? Eu estive no seu casamento, né? Casei, você esteve lá, gostou? Estava muito bom? Estava ótima festa, menino, comi bem. Então está ótimo. Eu também te dancei, tinha DJ, teve direito aos nois lá com sessão de beijos, né? Ah, foi bom demais. Casar, por experiência própria, agora eu digo, dois meses de casado, é a melhor coisa que existe. É uma experiência maravilhosa. E o circuito quer te dar parabéns e dizer que vem com a família aqui. Qualquer dia, vamos sim, vamos sim. Pra curtir os bastidores do circuito aqui. Sem dúvida, obrigado, Robson. E neste clima de casamento dele, já ele vai cantar uma música romântica pra ela e pra todas as fãs, né? Com certeza. Essa música aqui no YouTube também está chegando com força, né, André Melo? Não é verdade? Essa música é muito boa, o pessoal tem pedido ela nos shows. É assim, a gente tem uma, essa linhagem de vir fazendo música pra galera dançar, se divertir, jogar pra cima mesmo. A gente veio nessa praia agora com essa música romântica demais e a galera curtiu esse lado de André Melo e Diego. Romântico, né? E quem não conhece, vai conhecer agora a incapacidade do novo CD. É isso aí, André Melo e Diego no palco do circuito. Quantas vezes foi seguro com o que eu senti e assim cheguei tranquilo. Ao final do dia, independente de um instante ou qualquer momento, um caminho certo eu sempre seguia. Mas o certo me trocou pelo seu bem-estar e o meu sossego em outros braços pude encontrar. Não procurei, tudo aconteceu e eu não sei se o erro está no que foi certo ou se o erro foi só meu. Eu busco tua voz, eu busco teu olhar, sei que está distante e não posso me encantar. Porque entre o certo e o que me faz calar, esta incapacidade de poder te beijar. Quantas vezes foi seguro com o que eu senti e assim cheguei tranquilo ao final do dia, independente de um instante ou qualquer momento. Música romântica Aqui com André Melo e Diego. Música boa, hein gente? Também. Música boa demais, assim, romântica para a pessoa. Romântica, né? Para quem está apaixonado. E quem fez esta composição bonita, né? Esta composição é de um grande compositor hoje do Brasil chamado Dinei Alves. Ele que também é compositor da música A Carne é Fraca, do Jorge Matheus, da Janaína, que fez um grande sucesso pelo Brasil e vem despontando aí com grandes nomes aí. Graças a Deus. Ainda bem, além de visual bom, que os meninos vocês viram que estão galãs, né gente? Vocês viram que eles estão galãsando tudo assim, né? Na boa pinta, né? Eles sempre estão bem vestidos, assim, cantam bem. Queria desejar muita sorte a vocês. No próximo bloco, vocês ainda estão com a gente. O programa é isso, né? Estamos inteirinho. Então André Melo e Diego, o programa inteiro. Daqui a pouquinho homenagem, daqui a pouquinho mais parabéns para o nosso amigo Rogério, né? Daqui a pouquinho mais vocês vão cantar para a gente música legal que vocês também estão trabalhando, que é Coração Colorido, né? Coração Colorido, música é essa que começou a ser divulgada lá na Bahia, né André Melo? Rapaz, essa música foi uma coisa, assim, muito boa para o André Melo e Diego. A gente, ela estava lá escondidinha. Foi quando a gente teve a ideia e falou, não, vamos colocar essa música no nosso repertório, porque ela é sucesso. E é o seguinte, rapaz, quem escuta uma vez não esquece mais. Não esquece que é facinha a letra, né rapaz? Facinha a letra. O pessoal vai aprender agora. É isso aí. E daqui a pouquinho, logo, esse bloco já encerra com o André Melo e Diego cantando Coração Colorido para a gente. E vocês que estão aí, não saem da sintonia não, que vocês estão curtindo André Melo e Diego, mas no próximo bloco tem mais circuito para vocês. Agora vocês ficam com André Melo e Diego com Coração Colorido. Faz muito tempo que eu só penso no teu beijo, meu coração só quer você. Esse amor que me alimenta e faz crescer o meu desejo, será que quer me pertencer? O meu sorriso voltou a brilhar, quando você apareceu. Quando sinto suas mãos a me tocar, sei que o que eu quero é você. Faz amor comigo, vem correr, perigo eu e você, a noite inteira se amando. Faz amor comigo, vem correr, perigo eu e você, o coração colorido. Faz amor comigo, vem correr, perigo eu e você, a noite inteira se amando. Faz amor comigo, vem correr, perigo eu e você, o coração colorido. Se bora no coração colorido com André Melo e Diego. Faz amor que me alimenta e faz crescer o meu desejo, será que quer me pertencer?